Aleluia, o glória a Deus, que as pessoas devem querer, só querem glória, só querem vencer, só querem prosperar, mas devem ser ocupado, como o Senhor Jesus, o glória a Deus, aleluia, aí é tempo que nós buscamos a presença de Jesus, irmãos. Tem muitas horas crescendo, tem muitas vidas que carecem o amor de Jesus, tem muitas vidas que queremos sombrar nós, sombrar nós, tem muitas vidas que necessitam de um abraço, o glória, muitas vidas nós também precisamos, mas tem muita gente aí fora, que passa pela frente da nossa igreja, tem vontade, tem trabalhando, tem força, tem é que falar dos caras, o pastor é eu e o Senhor, nós somos ovelha, ovelha gera ovelha, nós temos que se buscar as almas, pregar o autor de Jesus Cristo, o nosso ponto não é que você fica impressionado com a palavra do pregador, mas é se consciência que você também pode pregar, na verdade nosso povo não é somente ficar escondado, de boca aberta com quem anda aqui, mas também que nós podemos também ousar e exaltar o nome do Senhor, Jesus Cristo, o nosso amor é que pode vir ainda, e também pode levar ele, não é nosso irmão, não é que vai levar ele a todos, glória a Deus, aleluia. Obrigado.